Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô vindo aqui pra cantar mais uma vez e mostrar como se toca mais uma música do meu repertório. E hoje eu escolhi uma música que me deixa muito emocionada, que se chama Nascer. Então eu vou começar mostrando os acordes, a gente vai montar os acordes direitinho juntos e depois a gente toca, tá bom? Então vamos lá! No primeiro vídeo vocês já aprenderam quais são os dedos, quais são as cordas e quais são as casas. Então é só montar e ser feliz, meu povo. Vamos lá comigo. Você vai pegar o seu dedo 2, colocar na quarta corda, 1, 2, 3, 4, da segunda casa. 1, 2. Depois do seu dedo 3, na corda 3, 1, 2, 3, da segunda casa também. E vai tocar da quinta corda pra baixo. O próximo acorde que a gente vai aprender, ele se chama Sol Sustenido Menor com Sétima. O nome é maior do que parece ser difícil, tá bom? Então é isso aqui, ó gente. Vocês vão colocar todos os dedos, os 4 dedos. Vamos montar direitinho. Na quarta casa, 1, 2, 3, 4, você vai colocar o seu dedo 1 na sexta corda da quarta casa, depois o dedo 2 na quarta corda, depois na terceira corda e na segunda corda, ó. Todos os dedos na na mesma casa. Mas pula a corda 5 e toca tudo, ó. É, tem esse somzinho. Depois, gente, vocês vão só trocar. Deixa o dedo, os dois dedinho lá. Você vai colocar, fazer isso aqui, ó. O que que aconteceu? O seu dedo 4, o seu dedo 3 foi pra corda 5 na mesma casa e o seu dedo 1 que tava aqui foi pra corda 4 da casa 3. Então, ó, pra cá, veio pra cá. Esse acorde se chama dó sustenido com nona e sétima. Ou com sétima e a nona. Então, gente, ó, daqui, sol sustenido menor com sétima, trocou. O dedo 1 veio pra casa de cá na corda 4 e o dedo 2 subiu pra corda 5. 5. Beleza. Então, esse é, esse aqui tem que dar uma estudadinha, ó. Tchan, 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 tchan. E os dois dedinhos aqui, ó, tão paradinhos. Não se mexe. Tá bom? E mais um acorde. Você vai fazer o mesmo acorde que o sol sustenido, mas a gente vai pro Fá sustenido menor com sétima, que é o mesmo acorde, só que arrastando pra segunda casa, né? Dedo 1, na corda 6, na casa 2. Dedo 2, na corda 4, na casa 2. Dedo 3, na corda 3, na casa 2. E dedo 1, desculpa, dedo 4, na corda 2, na casa 2. Lembra? Esse aqui, ó. É a mesma coisa. Só que a gente vai fazer isso aqui, ó. Tá, tá, lembra? E vem pra cá. E aí, você vai só tirar o dedo 1. Então, é que vira o Lá. Então, é. Sol sustenido menor com sétima, Dó sustenido sete nove, Fá sustenido menor com sétima, Lá. E, simplesmente, a coisa mais gostosa do mundo. Vocês vão arrastar, puxar esses três dedos pra baixo, todo mundo uma corda pra baixo. Então, tava aqui no Lá, foi todo mundo pro Ré sete mais. Plut! E toca da quarta pra baixo. E, gente, acabou. Acabaram os acordes. Então, vamos lá comigo tudo de novo. Começa no nove, depois eu mostro pra vocês a música, né? Lá nove. Lá nove, sem parar. Depois, Sol sustenido menor com sétima. Depois, trocou o dedinho. Sol sustenido menor com sétima. Trocou o dedinho. Foi pro Fá sustenido menor com sétima. Tirou o dedo um, tocou de novo, foi pro Ré. Só arrastou. Arrastou pra baixo. Uma corda pra baixo de todo mundo. Então, como é que ficou esse último? Ó, dedo três. Dedo dois. Na corda três da casa dois. Dedo três na corda dois da casa dois. E dedo quatro na corda um da casa dois. Então, vamos lá. Tocando a música agora. Lá nove. É a hora esperada, vamos nos conhecer. Até agora, normal. Vou olhar em sua alma. Quando eu falar. E a Marte ainda mais. Que vem aquela paradinha. E a Marte, a Marte ainda mais. Tirou o dedo. Agora, desceu. Desceu aqueles três dedinhos pra baixo. Três dedinhos pra baixo. Agora, quero ver você nascer. Agora, sou o céu e você. Voltou pro lá nove. Vamos nos preparar. O momento vai chegar. O momento vai chegar. O momento vai chegar. Tranquilo, né, gente? Então, lembrando. Lá nove. Sol sustenido menor com sétima. Fez o trocadinho. E foi pro Fá sustenido menor com sétima. Tirou o dedo um. E foi pro Ré lá embaixo. Ré sete mais. Voltou pro Lá. Tá bom? Agora, toca comigo, gente. É a hora esperada. Vamos nos conhecer. Vou olhar em sua alma. E a Marte ainda mais. Agora, quero ver você nascer. Agora, somos eu e você. Vamos nos preparar. O momento vai chegar. O momento vai chegar. O momento vai chegar. Nascer. Então é isso, gente. Não desiste. Vai devagarzinho que você consegue. E qualquer coisa, manda uma mensagem. Tá bom? Muito legal você por aqui, viu? Até a próxima canção. Tchau. Tchau.